Fala galera Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2023 aqui no canal, nosso querido Moto Carreira, depois de uma grande vitória no Qatar, chegamos aqui no GP do México, lembrando vocês, galera da Stunt Game, para quem está afim de comprar jogos baratos, para fortalecer o canal, todas as plataformas, todos os jogos com as melhores promoções, o link aqui na descrição, galera, procure seu jogo, mas entre no nosso link para fortalecer, tanto essa parceria ajudando o canal também, eu ajudo vocês a economizar, beleza? Fórmula 1 com super promoção lá, não só do 2023, tem toda a sequência lá, então procure, tem todos os jogos possíveis e gêneros possíveis, beleza? Vamos lá galera, não aconteceu nada no nosso QG, faz tempo que não tem atualização aqui, não sei o que estou fazendo com dinheiro, o nosso carro agora é o quarto carro, passamos a Mercedes, tá? Chegando uma peça, quem sabe a gente termine aí essa temporada entre o segundo, o terceiro melhor carro, mas, pô, erguemos muito fortemente aí a Ferrari, né? Então isso tá, isso é maravilhoso, né? Nosso companheiro, que é mais caro que eu, mas não ajuda muito, né? Nós estamos aí com 317 pontos, somando com 57 do Leclerc, nós estamos com 374, ou em terceiros, estamos em terceiro no Campeonato de Construtores. Etapzinho bem na mão, tá? Pra gente tentar ir pra corrida. Vai ter chuva na corrida, no início, e parece que ela diminui no final, então vai ser uma corrida bem complicada, e a gente tem que ir com o carro um pouco seguro pra se qualificar bem, mas também ter uma possibilidade de andar bem na chuva, tá? Então tá um carro mais travadinho do que precisa, tá? V12, galera, puxado, hein? Eu vou te falar que eu acertei uma volta que nem eu imaginava que ia conseguir acertar. O pessoal anda muito forte aqui, né? É uma das pistas que a gente toma muito na qualificação. As pistas de reta estão ficando... Pode perceber as pistas de muita reta, um Azerbaijão... Aqui também, né? A gente toma muito, parece que eles têm o carro pra todas as curvas, sabe? Vai ser bem difícil, a gente vai ficar lá atrás, vai ser difícil pegar o décimo primeiro. Cara, vocês não acham que essa volta foi pior que a outra? Aí eu encaixo um tempo desse que eu não consigo entender, cara. Aí eu vou pro Q3 e faço uma vergonha. Caraca, manos! Não sei como eu acertei essa volta. Pra mim, ela foi pior, cara. Não sei como eu acertei essa volta. 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 Se inscreva no canal. 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 Será, galera? Está muito difícil assim, pessoal. Vamos concentrar aqui, mas vai ser bem difícil. E aí E aí Estamos tentando pegar o jeito ainda. Daqui a pouco a gente encaixa. Está muito ruim, cara. Eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que teve alguma coisa, alguma bala no carro aí. O DRS será ativado nessa volta. O DRS será ativado nessa volta. E aí E aí E aí E aí Use mais um botão de ultrapassagem. Use mais um botão de ultrapassagem. E aí E aí E aí E aí na frente, sem treino, sem nada, estou na ponta dos dedos aqui no volante pessoal, aí reta eles estão muito fortes, tá, pelo jeito eles estão com mais asa do que a gente, menos asa do que a gente, é, pneu de trás gastando bastante, mas a gente está chegando na frenagem, tá, e nas curvas, olha aí, olha como a gente chega, vamos cuidar desse pneu traseiro, se fosse para parar, eu queria parar só uma vez na hora da, na hora de parasse a chuva, né, mas eles dizem que a melhor opção é trocar duas vezes o pneu, tá, trocar uma vez, quer dizer, fazer uma parada, e é isso, galera, estamos adaptando aqui, tá, isso é importantíssimo tá, isso, galera, 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 tá, isso, gente, galera, tá, isso, 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 t Olha o gasto do pneu traseiro pessoal Ah ele parou de gastar né Parou de gastar energia Vambora vambora Pô galera estão dizendo que vai voltar a pistar seca logo Mas dá medo né Porque meu pneu tá acabando Eu não sei se eu paro agora Eu vou junto sabe Eu acho que eu vou junto com essa galera aqui Eu tô mais ou menos no ritmo deles E aí se eu conseguir E se eles pararem né Também Aí a gente troca Tô mantendo aqui ó Deve começar a abrir agora Realmente é porque acho que a pista tá aqui Tá diminuindo a água E meu pneu tá detonando É porque eu tô conversando né Vamos voltar a concentração aqui Mas o ritmo é esse tá Ó a voltinha dessa forma aí galera Tá Na ponta dos dedos aqui tá A gente tá no limite do combustível também tá Se secar eu tô preocupado Posso ter errado na Opa Opa Bandeira amarela Algum carro estourou aí Caramba A Pérez deu problema galera Bom pessoal O pessoal estourando o motor hein mano Nessa temporada Segundo Parece que o problema é sério O carro está saindo da pista Pessoal Safety car Acionado Tá Aí agora Pessoal Ah Safety car virtual né Reduza o ritmo Eu vou pros boxes tá Porque o meu pneu Praticamente acabou Eu acho que eu vou pros boxes agora Trocar E Volto com o pneu um pouco melhor Tenta avançar a galera Vou esperar agora A chuva passar Com esse pneu Não vou esperar galera Vou esperar Vou esperar Vou esperar Vou esperar essa chuva acabar Vou com esse pneu até Pra pelo menos parar uma vez Essa chuva deve acabar logo Prepare-se para recuperar a aderência Mas não superaqueça os pneus Entre os pneus secos ou intermediários Não sei dizer qual seria o mais rápido agora É Uma nova estratégia disponível no BMF Foi pro box hein Vamos passar a bandeira verde Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde Galera não parei Não parei Eu tô apostando que Vou parar só uma vez tá Posso ter feito cagada Mas vou esperar que pare essa chuva Parou ó Tá vendo Só que sair agora com o pneu vermelho Não é bom A gente só tem que sair na hora Que realmente o O DRS estiver aberto Entendeu Então vamos lá Ele vai pegar trânsito também Parece que chegou a hora de trocar os pneus É um período crítico com certeza Mas quanto mais demorarmos Pior vai ficar Não vou trocar não Tá chovendo ainda Nossa ele já colocou amarelo galera Olha a roupalheira manos Eu vou parar na outra volta Não dá pra ficar com o pneu amarelo aqui Na próxima volta galera Ou não Tá vou parar agora Vai A carga da bateria está alta Vamos usar mais esse botão De ultrapassagem Pronto Sai agora Vamos ver Ah Mas ele saiu Cara Não tinha que o pneu amarelo Manter cara Uma corrida dessa É muito difícil Pessoal Agora eu tô preocupadíssimo Com combustível Esqueci de tirar a asa também Pô Estou baixando a asa adiantei Antes de tirar a asa Vou ter que ser puxado Um bom tempo É Errei Errei galera Errei Pensei que tava chovendo Mais ainda Errei 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 Nossa! Outra segurança agora! Mas eles vão andar mais rápido no seco do que eu, tá? Eu tava andando porque tava molhado, eu tava atirando no braço o carro, né? Mas agora que secou, eles vão andar melhor. Vamos brigar pra gente conseguir essa asa aberta pelo menos. Vamos lá! Certo! A diferença à frente é de 1.5 segundos. Nossa! Estamos tomando muito! Quenta pneu! Não! Galera, errei! Errei, errei, errei! Quase que eu vou no muro! Tô tentando sentir o carro. Tentando sentir pra ver se eu já podia forçar ali, pelo jeito ainda não. Caramba! Eu não acredito que eu perdi, cara! Não acredito que eu perdi mais um DRS! que eu não sei agora! Se misura deixa super! a chuva parou muito antes que a gente esperava estamos tomando eu não vou brigar com você Leclerc, vai, vai pode ir, eu brigo com o próximo será que eu consigo pelo menos do Leclerc, eu preciso de uma asa de alguém galera não vai dar o combustível não vai dar a conta Nossa diferença com o carro da frente é de 1.5 segundos Talvez dê O carro de trás diminuiu um pouco a sua vantagem Se inscreva no canal e se inscreva no canal Ah, mais uma eu estou ferrado Estou tentando, estou tentando O pneu de trás esquentando muito Parece que agora conseguimos entrar no ritmo Cuidado, cuidado Ah, não acredito Estou querendo pontuar Faltando duas voltas O combustível está acabando Talvez dê na tampa Está conseguindo manter Os da frente não estão abrindo tanto E os de trás estou conseguindo manter Essa diferença Mesmo quase aberta Tem combustível para apenas uma volta E aí E aí Até baixamos um pouquinho da frente Mas agora ele vem, hein Temos 0.13 vai dar E agora ele vem para o ataque Para o arrebento Vamos gastar tudo Estão brigando feio lá, hein Não, 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 não Que isso, mano Perdi a frenagem Minha, nossa Senhor O que está acontecendo? Ah, esqueceu muito o pneu É Mas deu, mas deu, galera Festa já começou Já estão tomando cerveja E eu estou chegando Boa, galera Caraca É Foi uma prova complicada A gente teve vários erros, tá Teve erro de estratégia Erro de setup Erro de Emocionado Né Porque eu esqueci de tirar A asa dianteira Erro de Ué, eu falei O combustível não deixa de ser também estratégia, né Porque eu podia ter posto um pouco mais E se eu tivesse posto um pouco mais Eu não ia ter tirado tanto o pé Um pouco antes, sabe Mas a gente conseguiu ainda Criar um ritmo Demorou para pegar o ritmo Com o pneu amarelo Pós-chuva, tá Então é uma coisa para a gente lembrar, tá Essa pós-chuva aí Está matando a gente, tá Sempre, né Quando vai secar Ou quando começa a chover A gente Sai do ritmo Sai da corrida Se torna outro carro, né Não dá para explicar isso Então vamos lá É um erro do jogo mesmo Resultado afeta o campeonato de pilotos O atual líder do campeonato Ainda está no topo da tabela Ainda salvamos algumas coisas Mas hoje Seus rivais avançaram um pouco mais Vamos conversar, Antony Quem você acha que está no pariu De melhor piloto do dia A equipe está difícil Normalmente meu voto vai para o piloto Que tiver feito algo realmente impressionante 75, galera Bom ainda Porra É, o Max herdou a posição que explodiu o motor Do Pérez, né E o azarado do Leclerc também, né Era para ter ficado em quarto Quarto e quinto É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Vamos para a próxima Rápido conversando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto, valeu Fui